Meu nome é Jonas, tenho 26 anos. Desde 2020, quando eu cheguei aqui, eu sempre morei de aluguel, sabe? Sempre estava pagando aluguel. Aí depois que quando eu comecei a receber uma renda boa, assim, aí eu pensei Nossa, eu estou gastando muito dinheiro com aluguel. Eu poderia investir e comprar algo para mim? Porque se fosse comparar o dinheiro do aluguel com o valor da parcela do apartamento é praticamente mais em conta às vezes. Primeiro eu pensei que eu não ia conseguir, né? Porque tem que ter 20% da entrada e eu não tinha todo esse dinheiro. Aí eu vim aqui na Patrícia, ela me explicou, ela mostrou vários empreendimentos que tinha. Aí o melhor que deu assim foi esse que parcelava a entrada. Eu, tá, vai ser esse aí mesmo. Quando eu consegui financiar, eu comecei a espalhar para todo mundo. Ah, eu consegui financiar meu apartamento. Aí todo mundo perguntou, mas como tu fez, como é que é a parcela? Aí comecei a explicar que eu fui na Torre Sul. Aí a Patrícia, a corretora, me apresentou, super legal. Até então eu achava que era impossível. Aí comecei a pesquisar, pesquisar, até que consegui. Aí Legenda Adriana Zanotto